Olá, crianças! É primavera. Um novo ciclo se inicia. Vocês conhecem as estações do ano? Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Na primavera, ocorre o florescimento de várias espécies de plantas e árvores. Vamos observar os lugares onde tem ocorrido a ação da mudança da estação, a passagem do inverno e a entrada da primavera. Façam perguntas para as crianças se conseguem observar diferenças nas passagens relacionadas à nova estação. Exemplo, as árvores, a luz, pequenos animais, entre outros. Mande uma foto das suas observações. Faça um lindo desenho da entrada da primavera.